O programa Presença hoje traz o teólogo e professor de teologia Rony Kosher, com quem nós estamos conversando. Rony, você citou uma série de autoridades aí, de referências, esses cacuetes acadêmicos de ficar baseando suas observações naquilo que você percebe e nas autoridades que você tem como referência. Mas eu gostaria de colocar algumas coisas um pouco à luz do senso comum. Você acha que Yavé é o mesmo Abba? Bem direto, né? É, bem direto. Do Novo Testamento. É. Sim. O paizinho a que você referia Jesus e aquele Yavé lá do Velho Testamento que facultava o povo eleito o direito de invadir a cidade, matar velho, matar criança e até animal. Está aqui, não fugindo da pergunta, tá? Mas no livro, inclusive, eu abordo essa questão dos cananeus. Por que Yavé, Deus lá no Antigo Testamento, ele manda matar essas pessoas, né? Ou aqueles povos ali. Então, a gente discute isso também no livro. Mas vamos lá, Eustáquio. Bom, eu acredito que sim. Eustáquio, eu acredito que sim. Eu responderia da seguinte maneira. Eu acredito, eu defendo uma revelação progressiva. Não dá para negar que existe uma interdependência entre os textos. Por exemplo, Moisés, ele escreve ali o Pentateuco. Vamos pensar, se nós admitirmos... É atribuído a ele o Pentateuco, né? Pois é, se nós admitirmos uma autoria mosaica. É, exatamente. Seja como for, né? Não dá para negar, Eustáquio, que quem escreve, vamos exemplificar, os livros históricos, que vem logo na sequência no Cânon. Não dá para negar que eles são devedores em muitos aspectos ao que está ali. Quando chega no Novo Testamento, não é diferente. Não dá para negar, Eustáquio, que o Novo Testamento está sendo registrado à luz do Antigo. Tanto é que se você tira o Antigo Testamento de um processo hermenêutico, interpretativo, você vai ter lacunas não preenchidas para entender o Novo Testamento, a mensagem do Novo Testamento. Então, há uma progressão. Então, nesse sentido, Eustáquio... Não há, na verdade, uma ruptura, não, Rony. Não há ruptura, não. Por exemplo, sempre se diz que o Velho Testamento fala de uma lei de um talião. Jesus disse que não vai revogar a lei, mas é o perdão. Sim. O perdão. O sermão da montanha. Exatamente, não é isso, não é uma ruptura. Não, eu não tenho nenhum problema, Eustáquio, em aceitar a ideia de uma ruptura. Mas não, eu tenho dificuldade com a ideia de outro Deus. Como se fossem duas personalidades antagônicas. Porque, na verdade, Eustáquio, Jesus está aludindo ao Senhor do Antigo Testamento. Ele vai dizer, olha, vocês não são filhos de Abraão, lá em João 8, lembra? Ou seja, ele está aludindo em várias passagens, ele faz referências, ele fala do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é de quem eu sou filho. É como se... Claro, estou parafraseando, claro, né? Então, assim, Eustáquio. Mas eu também não tenho problema com a ideia de uma ruptura, justamente por quê? Porque você tem uma progressão, até desembocar no Novo Testamento. Veja, por exemplo, Deuteronômio 24. Você tem preceitos ali, como, por exemplo, apedrejar o filho que é rebelde. Você não tem como aplicar isso hoje. O que você tem ali em Deuteronômio 24 sobre a questão do repúdio. Você não pode trazer aquilo hoje para a questão do divórcio, na realidade da sociedade hoje. São contextos culturais muito diferentes. Mas olha que interessante, Eustáquio. Quando chega no Novo Testamento, você tem princípios elementares que são preservados. Jesus, quando vai falar... Entramos numa questão delicadíssima aqui agora, o divórcio, né? Jesus, quando vai falar do repúdio em Mateus 19, ele vai dizer, olha, Moisés permitiu por isso, mas no princípio não foi assim. Qual é o princípio? A vontade de Deus qual é? O que Deus uniu, o homem não separe, né? Ele está dizendo. Então, ou seja, ele está retornando ao essencial, ao principal, que toda aquela casca que foi sendo construída, aquilo vai ficando, você mantém aquele, vamos dizer assim, aquele conceito importante, fundamental, que é, sim, preservado no Novo Testamento. Então, nesse sentido, sim. Mas há uma ruptura com tradições, com... Em Marcos 7, veja, o Eustáquio, em Marcos 7, Jesus fala bem assim, vocês invalidam, ele falando para os judeus, né? Vocês invalidam a palavra de Deus pela vossa tradição. Então, os judeus foram também acrescentando muita coisa. Os cristãos podem ser entendidos como novos judeus, no sentido de um povo eleito? Porque sempre me questionei essa questão do povo eleito. Um segundo Israel. Hein? Um segundo Israel. É, um segundo Israel. Porque a partir do seguinte, aí um amigo meu que é evangélico, uma vez me ofereceu compreensão, não é, Eustáquio? O povo eleito é aquele povo que aceita, né? A partir que aceita, passa a ser integrante desse povo. Porque originalmente o questionamento que se tinha era de base histórica. Como o poder do universo, né? A força suprema que rege o universo, escolhe um povo e faz aquele povo. E um povo, inclusive, que dá trabalho o tempo inteiro, né? Toda história do Velho Testamento é um povo que manifesta desobediência, questionamento. E no que os profetas e juízes descem a foguinha, estavam adorando bezerro de ouro. E é o povo de Deus. E quem fala isso não é você, Eustáquio. Não. É o próprio Deus. É. O próprio Deus fala isso. É um povo realmente rebelde. A linguagem bíblica é essa, né? É um povo teimoso, de dura serviço, né? É o que a gente encontra lá. Eustáquio, eu tenho certa dificuldade com essa ideia de encarar a igreja como um segundo Israel. Porque, embora você tenha no Novo Testamento aquela expressão, o Israel de Deus. Mas eu acho que é só uma forma do Novo Testamento nos ensinar que em Cristo, todas as raças, etnias, elas convergem. Você tem um texto em Colossenses, capítulo 3, um texto escrito pelo apóstolo Paulo, que é emblemático. Se eu não estou enganado, no capítulo 3, se minha memória não me trai. Ele vai dizer o seguinte, em Cristo não há escravo, não há senhor, não há livre, não há homem, não há mulher. Ele coloca que em Cristo nós somos todos iguais. Então, o que o Novo Testamento está mostrando, Apocalipse, né? E vi todos os povos de todas as tribos, raças... Eles universalizam, né? Você tem uma universalização. Eles universalizam. Mas olha bem, eu vejo a mesma coisa. Em 1312, quando Constantino, por conveniência política, pelo menos do texto histórico que a gente tem aí, isso é uma conveniência política, porque a norma religiosa daquele povo das catacumbas se aprestaria muito para uma romba que estava devastada por tudo quanto é tipo de desgarçamento moral, digamos assim. Sim, era muito intenso isso. Quando Constantino instituiu o cristianismo, ali não se fossilizou o cristianismo, não? Bom, Eustáquio, eu acredito que houve, a partir dali, 312, né, depois de Cristo, ou 313, você tem um... não dá para negar que a igreja sofreu muitos prejuízos com isso. Você tem uma institucionalização em excesso. Acho que é isso que passa a acontecer dali para frente. Você começa a ter uma entrada na igreja de pessoas não por razões, vamos dizer assim, de conversão, como era até então. Porque não dá para negar, Eustáquio, que nos primeiros séculos da era cristã, o sofrimento a que os cristãos eram submetidos servia, de certo modo, como um elemento purificador. Sem dúvida. A pessoa só era cristão realmente se... Se submetersse aquilo, né? Exatamente. Se aceitasse aquilo, né? Ou seja, eu sou cristão, aquilo derivava de uma convicção existencial e espiritual muito forte, de uma relação com Cristo. Há quem diga, há historiadores que dizem, inclusive, que quando o comum era dizer César é o Senhor, os cristãos diziam Cristo é o Senhor. Ou seja, uma ruptura muito severa, né? Então, essa entrada ou essa oficialização do cristianismo como religião do império, ela sim vai trazer problemas, Eustáquio. Como eu acho que todo o processo de institucionalização em excesso, porque eu acho que a instituição é inevitável, mas em excesso, ela leva realmente a uma perca, a um esvaziamento da vocação, a um esvaziamento do sentido do cristianismo. E aí, Eustáquio, se você me permite, né, para apimentar a nossa discussão, que é o que eu acho que está acontecendo com a igreja evangélica hoje. Você tem um excesso de institucionalização, um esvaziamento da vocação, um empobrecimento da nossa soteriologia, né? Um contexto em que se valoriza muitas relações utilitárias, inclusive com Deus, não só com o outro, mas com Deus. Quase com a troca, né? A prosperidade é a prova da... Da benção de Deus. Da benção. Isso é muito pobre, à luz do Novo Testamento. Deus não tem uma preferência por pobres, Eustáquio. Isso não é bíblico. Mas Deus não mede as pessoas pelo viés econômico. Então, nós somos nivelados em Cristo, independente da posição social. Os ímpios também prosperam. Sim. A chuva vem para os dois, né? Justos e injustos. A presença hoje é do teólogo e professor de teologia Rony Coser. Voltamos já. Voltamos com a presença do teólogo e professor de teologia Rony Coser. Rony, a respeito da Bíblia, né? Diz-se que há quatro níveis de interpretação para a Bíblia, sendo que o primeiro, o literal, cosmético, espumoso, superficial. Ou seja, por isso, por aí seria um tremendo equívoco você pegar o texto bíblico e lê-lo e interpretar literalmente. Fala-se de outras progressões, de um nível mais alegórico, fala-se de um nível mais esotérico e mesmo oculto, oculto, né? Tem exemplos muito clássicos disso na mensagem em que Jesus fala quando se avizinha a tempestade do seu lar, sobe ao teto, o que pode parecer um texto, né? Mas, na verdade, a interpretação que se oferece para isso é de que, na medida em que a pessoa enfrenta as provações da vida, ela busca na espiritualidade, no alto, sai da matéria e busca no alto a segurança. Como é que você vê essa questão dessa interpretação? Ou seja, as pessoas tendem a interpretar o texto literalmente, é certo? Os teólogos e os estudiosos. Um treinamento hermenêutico, que lança uma exegese. Uma exegese, exatamente. Eustáquio, a Bíblia tem alegoria e tem literalidade. No caso da alegoria, eu vejo como um problema gravíssimo quando você usa a alegoria como método interpretativo. Por quê? Geralmente, quando a alegoria aparece na Bíblia, você identifica que é uma alegoria. A palavra alegorese, né? Falar uma coisa em termos de outra. Sim. Isso é a alegoria. Exemplo clássico Galatas 4, quando Paulo compara, usa a figura histórica de Sara e Iagar. Ele está ali falando para falar da lei e da graça, da antiga e da nova aliança. Então, só que ali fica claro que é uma alegoria. É óbvio que ele não está falando que... Não, ele está usando imagens para falar de outra coisa. Na verdade, ali é até interessante, Eustáquio, porque ele está pegando um conceito complexo e na alegoria ele está tornando aquilo mais compreensível. É interessante isso, né? Embora ele esteja usando uma alegoria. As parábolas são alegóricas, né? Sim. As parábolas são alegóricas. Embora a parábola a gente... É um gênero específico também, né? Estudado como um gênero literário dentro do Novo Testamento. Sim. Mas você tem também, Eustáquio, na Bíblia a literalidade. As narrativas do Antigo Testamento. É que às vezes, Eustáquio, um gênero ou um nível se mistura com o outro. Isso acontece. Você tem as vezes... Uma outra questão. Vamos deixar então as alegorias lá, porque isso exigiria mais outros programas nossos para falar de gênero. É um assunto amplo. Eu gostaria de saber do nível esotérico e do nível mais profundo também. Mas é o caso. Quero saber o seguinte. Até que ponto se confirma ou até que ponto se aceita ou é aceito que, na verdade, se o espírito cristão, de certa maneira, não teria resistido à institucionalização densa e forte da Igreja Católica a partir do século III, o que sobreviveu foi um paulinismo e não cristianismo. É uma pergunta provocante. Não, eu acredito que o ensino de Paulo, o Eustáquio, ele, na verdade, está preservando o ensino de Jesus. O Corpus Paulino, as obras de Paulo, aqueles 13 livros, eles são muito cristológicos. Você tem uma expressão-chave que aparece ali, o Eustáquio, que não dá para negar, a esse olhar de Paulo, que é devedor, em grande parte, ao ensino de Cristo. Em Cristo, em Cristo, aparece mais de 100 vezes em todo o Corpus Paulino, nas diversas epístolas que ele escreve. Então, não dá para negar. Então, eu tenho dificuldade com essa ideia de que o que a gente tem é um paulinismo e não um cristianismo, vamos dizer assim. Porque o próprio Paulo, na verdade, está se reportando ao ensino de Jesus. Essa é a minha compreensão dessa questão. Pois é, mas essa estatura que ele assume depois, que é, inclusive, ele, passa a ser maior que todos os apóstolos, não é? Ele tem um destaque, uma projeção na questão da missão também, não é, Eustáquio? Porque ele foi um plantador de igrejas, não só intelectualmente, mas também como plantador de igrejas. Então, por outro lado... Ele não ofereceu uma exagência dele particular ao cristianismo, não? Sim, de certo modo, sim, porque ele mesmo vai dizer, não é? Foi revelado a mim, aquilo que ficou oculto, que é o mistério de Deus revelado em Cristo, ou seja, a manifestação de Cristo. Aí ele fala... Aí tem a questão da eclesiologia também, mas por outro lado, Eustáquio, seria imprudente dizer que, sim, de fato, nós somos muito devedores ao pensamento paulino, porque ele é o sistematizador, ele vai escrever metade do Novo Testamento, praticamente. Rony, eu quero agradecer muito a sua presença, estar aqui conosco, estar tratando esse assunto para nós, diminuindo um pouco da nossa ignorância a respeito desses assuntos que exigem todo um... Uma reflexão, um diálogo... E uma devoção mesmo, muito grato, muito grato pela sua presença. Está aqui um prazer, já disse a você que eu considero você uma lenda viva, né? Sim, melhor viva do que morta. Viva, com certeza. É um prazer, Estáquio, ter estado aqui. Grato, eu que agradeço a sua presença, sinceramente. Uma alegria, obrigado. A presença de Rony Cosa, teórico, professor de teologia, falando para nós a respeito desses aspectos que envolvem o cristianismo, a mensagem de Jesus. Até já.